Tenho uma lágrima Sacrifícios aumentados Redobram nosso parceiro Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Xundia mais, Xundia menos Poder se envereter Na corrida pró-poder Primeiro pão pra se comer Tenho uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Velhos e velhas a parar O passageiro A promessa da conversa Dos homens da nossa terra Tenho uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Velhos entraram respeitados Era assim nos outros tempos Pois amizade e família Tomando pratos pelo contexto Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Os velhos morreram cedo Os filhos irão também Filhos pequenos estão com medo Da situação que vem Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Olho os castiços embaciados Olho os morazes comendo tudo Olho os doentes empobrecidos Olho os mulhados emancipados Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Os меня Se um dia mais, se um dia menos Poder se ver e ter Na corrida pra poder Primeiro pão pra se comer Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Velhos e velhas chorando Da alegria passageira Com a promessa da conversa Dos homens da nossa terra Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Velhos e outros eram respeitados Era assim nos outros tempos Hoje a missa de família Tomando prados pelo contexto Tenho uma lágrima no canto do olho Dá vontade de chorar Tem uma lágrima no canto do olho Dá vontade de chorar Os velhos morreram cedo Os filhos irão também Filhos pequenos estão com medo Da situação que vem Tem uma lágrima no canto do olho Tem uma lágrima no canto do olho Há lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Olhos castiços embaciados Olhos furazes comendo tudo Olhos doentes empobrecidos Olhos molhados emancipados Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Ora, muito obrigado Uma canção Muito a propósito do nosso tempo E nada igual ao que era Tudo muito complicado Muito difícil Muito dramático Olha E pronto E enquanto houver saúde E dinheiro para gastos Olha como dizia o nosso amigo Ezequiel Coitado que já lá tem Já lá está Enquanto houver dinheiro para vinho Não se compra roupa Tchau